E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa Copa São Carlos de PPP, segunda edição, e no confronto de hoje nós teremos o jogo 3, o jogo 3 aí das quartas de final. Hoje nós teremos John vs Carlinhos, lembrando que você que quiser saber as regras dessas quartas de final, assista o vídeo do jogo 1, tá tudo explicadinho lá, o Carlinhos melhor colocado escolheu a liga sem limite pra ser a sua casa, e o John escolheu a liga de 1500, então bora lá ver quem vai ser aí o terceiro classificado pra semifinal. Primeira batalha então, liga sem limite, o Carlinhos vem aí com o Swampert e o John com o Kyogre, comemorou o John ali, lead dele hein, Kyogre vai melhor, o Swampert carrega primeiro, mas o Kyogre vai batendo e muito ali, trocou o Carlinhos? Trocou o Pokémon Carlinhos, foi pro Dragonite, o John volta ali com a sua fada, a coisa tá muito boa pro John hein, tá muito boa pro John, vai vir o Carlinhos aí agora com garra do dragão, o John não gastou escudo, vai matar no ataque rápido, essa Togekiss aí vai castigando muito o Dragonite do Carlinhos, perdeu o primeiro Pokémon hein, não conseguiu dar o ataque ali, perdeu o primeiro Pokémon, o Carlinhos vai voltar ali agora com o seu Metagross que já vai batendo bem também na Togekiss, o John buscou o lança-chamas, não, fez energia do lança-chamas, foi pro bait, vai cair Carlinhos, caiu Carlinhos, Carlinhos gastou o escudo ali, caiu no bait do John, o John vai seguir com a Togekiss, não pode trocar ainda o John hein, o John ainda não pode trocar, vai perder a Togekiss, perdeu a Togekiss, o John, agora cada um tem dois Pokémons, o John vai voltando ali agora com qual, vamos ver, tá pensando, tá pensando, vai voltar com, voltou com o Garchomp, Garchomp ali vai buscar o ataque de terra, não, Metagross mandou primeiro, foi de terremoto o Carlinhos, o John vai gastar o escudo, não, gastou o primeiro escudo, um escudo pra cada lado, dois Pokémons pra cada lado, e o Carlinhos já vem agora voltando ali com o Swampert, já vai mandando um Hidrocanhão logo de cara, não gastou o escudo, o John tomou o Hidrocanhão, o dano é legal, vamos ver aí agora, foi de Ultrage, o John mandou Ultrage, não mandou o fosso de areia, o Carlinhos não gastou o escudo, eu acho que esse dano vai ser muito bom, Ultrage matou o Swampert, meu amigo, caraca, regaçou o Swampert, agora o Metagross vem aí com o Meteoro Esmagador, o John não gastou o escudo, conseguiu trocar pro Kyogre, o Kyogre vai tomando ali o Meteoro, dando legal também, mas a coisa clareou demais pro John, hein, a coisa clareou demais pro John, já mandou ali agora o seu Surf, o Carlinhos gastando o segundo escudo, Carlinhos aí, ó, com o seu último Pokémon, já indo pro vermelho, o Kyogre vai batendo muito, eu acho que essa batalha já tem dono, hein, eu aí, rapaz, ainda deu o primeiro, ainda conseguiu mandar o carregado primeiro, o John foi de Surf, finalizando ali, 1x0 fora de casa, o John fez Segunda batalha na casa do Carlinhos, o John vem aí com o Dragon Knight, o Carlinhos com o Togekiss, agora o lead é do Carlinhos, hein, o Carlinhos ganhando o lead ali, o John já trocou, foi ali pro Kyogre, Togekiss contra Kyogre, o Carlinhos trocou também, foi pro Mewtwo, Mewtwo aí que já vai chegar tomando um Surf, o John conseguiu ali mandar o carregado primeiro, vamos ver o dano que vai dar esse Surf, o Carlinhos não usou o escudo, tomou, e foi bom, hein, o dano foi muito bom, buscou ali agora um Shadow Ball, Já vai mandando o excelente, o Carlinhos, o John vai usar o escudo ou não? Vamos ver se vai usar o escudo ou não, usou, gastou o primeiro escudo o John ali, bloqueou, bola sombria, e agora, o Mewtwo vai sendo muito castigado, o John fez energia, hein, o John fez energia, não gastou o carregado, levou o Mewtwo, E vai chegar agora mandando aí o Surf no Togekiss, o Carlinhos vai ter que gastar ali o primeiro escudo, ficando então uma defesa pra cada lado, olha aí o Surf que não entrou, o Togekiss vai batendo bem, mas também vai apanhando, tá um duelo de foice ali, foi agora o Togekiss, não, o Kyogre, Kyogre mais uma vez mandando ali, o Carlinhos gastou os dois escudos, hein, Gastou ali os dois escudos na Togekiss, e a Togekiss vai pro Fast, a Togekiss foi no Fast e fez energia, tem um carregado um pouquinho mais que pronto, o John voltando ali com o Metagross, já vai chegar agora tomando ali o Lança Chamas, o John tem escudo ainda, provavelmente vai defender, defendeu, defendeu e vai conseguir matar no Fast, hein, vai conseguir matar o ataque rápido, a coisa tá muito boa pro John, e o último Pokémon do Carlinhos, que é o Garchomp, que já vai tomar agora o Meteoro Esmagador, o Carlinhos não tem mais defesa, a coisa tá muito boa pro John, será que ele vai abrir 2x0 fora de casa, Meteoro Esmagador, nossa, bateu muito bem ali, voltou agora com o Dragonite, que já vai castigando o ataque rápido, mas vai tomar ataque dragão, o Dragonite vai tomar um regaço ali agora, vamos ver, o Trage, olha aí, meu amigo, Hit Kill, e agora, é o último, contra o último, só que o John tem mais vida, hein, o John tem mais vida, vamos ver se vai levar o Garchomp, se vai levar o Garchomp, se vai levar, levou, 2x0, John! Batalha número 3, o Carlinhos precisa vencer aí pra não ser eliminado, o Carlinhos vem agora com o The Oxys de defesa, e o John com o Skantan, que é lead bom pro John, hein, lead bom pro John, que vai provavelmente dar o carregado primeiro, será, vamos ver, quem vai, e o John, o John ganhou, o John ganhou ali no ataque 15, mandou ali mastigado o Carlinhos, vai tomar o dano, hein, esse dano vai ser muito bom, o Dark entra bem no Psique, que olha aí, e agora vem, agora vem o menino deslize de pedras, e o John vai tomar, será? Usou o escudo, hein, o John gastou o escudo ali, eu acho que não precisava, vamos ver, John com o escudo a menos agora, vai levar o The Oxys, será? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, deu o carregado primeiro, conseguiu o John primeiro de novo, foi ali numa mastigada mais uma vez primeiro, e o Carlinhos gastou, hein, o Carlinhos gastou o escudo ali no finzinho da vida, pra mandar mais um deslize de pedras aí no Skantan do John, vamos ver se o dano vai ser bom, o John não vai gastar os dois, gastou, rapaz, o John gastou os dois escudos no Skantan, olha aí a surpresa, conseguiu levar o The Oxys do Carlinhos, o Carlinhos tem um escudo ainda, hein, Voltando ali o Carlinhos agora com o Probopass, o Probopass que já vai chegar tomando mais um Mastigada, o Skantan que dá um monstro a essa liga, vamos ver, Mastigada aí, Carlinhos não defendeu, dano legal, dano legal, dano legal, o Probopass vai levando ali no Fast, levou fácil o Skantan, o Carlinhos ainda com dois pokémons e um escudo, o John volta agora com o seu segundo, que é um Azumaril, que já vai chegar tomando um Thunderbolt, o John não tem mais escudo, hein, vai tomar o dano aí do ataque elétrico, vamos ver se vai ser muito, se vai ser pouco, e... Ó, foi bom, dano bom no Azumaril, mas agora vem aí, hein, agora vai tomar um raio congelante o Probopass, o Carlinhos tem a defesa ainda, será que vai gastar agora? Vamos ver se o Carlinhos vai defender, ele defendeu, hein, o Carlinhos defendeu ali o raio congelante, é peito do John, que entrou bem e buscou ali agora mais um Thunderbolt, não, não deu ataque, deu, não deu, o John trocou, mas o Thunderbolt também entra bem no Skarmor, hein, os dois do John ali apanha legal do Thunderbolt, olha o dano, olha o dano que esse Thunderbolt deu, meu amigo, e o John vai buscando ali agora ataque do céu para finalizar o Probopass, será que mata, meu amigo, será que mata? A vida é pouca, tá com pouca vida ali, vamos ver, Sky Attack não matou, hein, não matou, o John vai conseguir, o Carlinhos conseguiu ainda, o Carlinhos antes de morrer conseguiu mandar um Rock Slide que vai entrar bem também nesse Skarmor, eu acho que deita, hein, deitou o Skarmor do John, John volta agora com o seu último Pokémon que é o Azul Maril e tem ali agora um Altária, meu amigo, esse Altária vai tomar um baita dano desse Azul Maril, mas eu acho que a coisa clareou e clareou bem para o Carlinhos, hein, vamos ver, tá no fim da vida aí, e agora vai dar o ataque primeiro, deu uma travada, travou para os dois, e aí voltou para os dois, e agora, meu amigo, travou de novo, quem vai dar esse carregado primeiro, vamos ver, apertou junto, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, e deu Altária, deu Altária, o Carlinhos conseguiu, ó, nem apareceu os negocinhos para o Carlinhos, foi na fé ali, finalizou o Azul Maril, e aí, meu amigo, agora é o seguinte, será que aquela travadinha prejudicou o John, será que prejudicou algum dos dois, eu acho que está tudo certo, hein, mas vamos conferir, vamos chamar o VAR, e aí, VAR do Cincão, VAR Xilonha Games, o que você achou, meu amigo? Opa, então quer dizer que vocês estão com um probleminha aí nessa Copa São Carlos, né, então deixa comigo que a gente vai analisar esse bagulho aqui, deixa eu botar meu óculos aqui para a gente fazer aquela análise, dar o play aqui, Azul Maril está dando seu carregado no Altária, a galinha voadora, de asa de nuvem, logicamente o Azul Maril não consegue matar nessa vida, e aí, tem o Altária tentando carregar, Azul Maril tentando carregar, lag para cá, lag para lá, carregou, carregou, carregou nos embates, tudo hoje, pagou tudo, Altária vai mandar o carregado, Azul Maril vai mandar, quem vai mandar, quem vai mandar, Altária manda o carregado, né, e aí, vocês querem que eu descubra se esse lag atrapalhou ou não atrapalhou a jogada, então a gente vai analisar aqui, levando em consideração a números, a matemática, a específico aqui, o bagulho real, então é o seguinte, o que eu preparei aqui, eu vou pausar, eu pausei aqui o vídeo no exato momento que o Azul Maril termina de dar o carregado, nesse momento o que a gente consegue ver, ele deu o carregado e ainda tinha um pouco de energia, enquanto a Altária tinha também uma quantidade de energia, nesse caso dá para ver claramente com o Azul Maril, a bola dele está um pouco abaixo da metade, da energia e o Altária está um pouco acima da metade, é, claramente dá para saber que o Altária tem mais energia que o Azul Maril, mas o que isso significa, vou botar os números aqui na mesa, o ataque do Azul Maril, que é o Bolha, ele precisa de 11 de energia, ele gera 11 de energia, enquanto o Dragon Breath, né, que é o sopro do dragão do Altária, gera 3 de energia, só que um deles demora 1 segundo e o outro demora 3 segundos para gerar essa energia, e o que acontece, o carregado do Azul Maril, que é o raio congelante, precisa de 55 de energia, enquanto o ataque do Altária, que é o ataque do céu, precisa de 45 de energia, se a gente fizer a conta, vai ver que os dois precisam exatamente 15 segundos para ter energia para dar o carregado, ou seja, os dois demoram o mesmo tempo para chegar no carregado, só que nesse caso, o que a gente consegue ver? O Altária, que está aqui embaixo, já tem mais energia que o Azul Maril, então, se eles demoram a mesma quantidade e o Altária está com mais energia, o Altária vai chegar primeiro que o Azul Maril no carregado, além de que o Altária possui mais ataque que o Azul Maril, e por isso ele ganharia no CMP, então, vitória merecida, Altária wins, é isso galera, muito obrigado e é nóis! É isso aí, então, gol legal do Carlinhos, segue o jogo aí, 2x1 para o Carlinhos, agora é o seguinte, se o John ganhar, está classificado, se o Carlinhos ganhar, vai para o desempate, lead bom para o Carlinhos, o John trocou primeiro, veio aí com a Megânio, hein? O Carlinhos vai trocar também, foi para o Altária, quem troca primeiro se complica, vamos ver agora a vantagem, muita vantagem do Carlinhos, e o John foi no terremoto, hein? Meu amigo, o terremoto não faz nada no Altária, gasta mais energia, olha aí, dano muito pequeno, e o Carlinhos vai dar o carregado ou não? Não, hein? Ih, rapaz, o Carlinhos escolheu esperar, meu amigo, o Carlinhos vai fazer muita energia nessa Megânio, hein? O Carlinhos aí resolveu não gastar carregado na Megânio, sabe que nenhum ataque dela oferece muito perigo ali para o Altária dele, vai fazer bastante energia, vai fazer muita energia, vem aí mais um planta mortal, o John vai cair, mas vai cair lutando, conseguiu ali mandar mais um carregado antes de morrer, o Carlinhos não está gastando escudo, já deixando ali a vida do Altária no vermelho, foi bom para o Carlinhos ali, foi bom para o Carlinhos. O John vai voltando agora com o seu Azumaril, que já vai chegar tomando o primeiro ataque do céu, olha aí o ataque do céu do Altária do Carlinhos, o John não vai gastar o escudo, vai tomar o primeiro dano, os dois participantes seguem ali com dois escudos, e o Carlinhos trocou para o Magneson, ele já mandou um ataque elétrico, mas trocou na hora o John, conseguiu escapar com o Azumaril, mas vai tomar nesse Altária, hein? Ataque Selvagem entra muito bem no Altário, o John se surpreendeu ali, o ataque é muito bom, e agora foi para o Bate o Carlinhos. O Carlinhos foi para o Bate, agora o John caiu nessa, o tiro espelho não dá muito dano, mas pode diminuir o ataque do oponente, vamos ver aí, caiu no Bate o John, o John caiu no Bate, deu risada ali, vai mandar agora o seu primeiro ataque do céu, que vai entrar, hein? O Carlinhos não usou o escudo, segue segurando as defesas dele, o dano foi legalzinho ali, os dois já ficando mais ou menos no fim da vida, olha aí o Carlinhos, o Carlinhos fez energia no ataque Selvagem, foi para o tiro espelho, mandando mais um Bate, dessa vez o John não caiu, mas está já no fim da vida, hein? Está já no fim da vida, não diminuiu o ataque do Altária, olha aí o gaguejando, mas perdeu o Magnesone. O Carlinhos vai voltar com qual agora? Voltou ali com o seu Altária, já dando tapinha final no Altária do John, e volta agora com o Azumaril, que já vai chegar, dando ali agora um raio congelante. O Carlinhos guardou as defesas, esse ele não vai tomar não, esse ele não vai tomar, e agora ele vai de Sky Attack, vai de ataque do céu, que já vai defendendo também o John, meu amigo, essa está acirrada, hein? Essa está uma briga, porra, vamos ver. Agora o John não tem mais defesa, o Carlinhos tem uma ainda, o Carlinhos conseguiu mandar mais um ataque do céu do Altária, não vai matar o Azumaril, mas vai deixar bem na fita, vamos ver se vai ficar no vermelhinho, ficando já ali bem perto de morrer, o John vai fazendo energia, e agora? O último Pokémon do Carlinhos, o que vem? Maruakalola, ainda bem que guardou o escudo do Carlinhos, se bem que o ataque de gelo não vai fazer tudo isso, mas defendeu, se fosse um ataque de água, estava ferrado ali. O Carlinhos mata agora, matou, matou o Carlinhos! Que disputa, meus amigos, o John foi lá, fez 2x0 fora de casa, o Carlinhos foi lá, empatou 2 também, fora de casa, agora o desempate, vamos ver aí. Olha aí, lead interessante para o John, hein? O Venossauro ali na vantagem contra o Gardos do Carlinhos, vai mandar o Planta Mortal primeiro. Vai chegar ali, já mandando o Planta Mortal. E aí, Carlinhos? Vai defender ou não? Não defendeu, hein? O Carlinhos não defendeu, tomou um bom dano ali. E agora, quem vai mandar primeiro? Deu uma travadinha aí, mas o nosso Varchilonha está de olho, já falou aí que está tudo ok, não prejudicou nada. E vem agora aí, o Traje. Será que o John espera por essa? Vamos ver, vem aí o Traje. O John não defendeu e... Olha a cara de surpresa do John, meu amigo. Vai... Olha o John! O John conseguiu ali, antes de morrer, mandar mais um Planta Mortal. E vai deitar, hein? Deitou o Gardos, forçando o Carlinhos então voltar com o seu segundo Pokémon primeiro. E é um Giratina. E o John vai vir agora aí com a sua fada. É, Giratina contra a Togekiss. Só que a Togekiss leva ali um pouquinho de surra do Poder Ancestral, hein? E o Carlinhos foi nele mesmo. É Poder Ancestral ali contra a Togekiss. Tomou o dano. O dano foi nerfado recentemente, mas bate bem. Bate bem sim. E já vem mais um, hein? Apertou junto. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Foi o John. O John mandando ali o seu primeiro Poder Ancestral também. É Poder Ancestral da Togekiss. Não deixou morrer o Carlinhos, hein? Nem sei se morreria, mas gastou o escudo. E vem agora já o Carlinhos com o seu Poder Ancestral. Gastando então o segundo escudo John. Segundo não, o primeiro. Primeiro escudo John, hein? O primeiro escudo John. Agora é fada contra fada. A Clefable levou a vantagem ali. Já estava no fim da vida da Togekiss. E agora o John tem Giratina. Agora complicou, hein, John? A coisa complicou e muito para o seu lado. Agora ferrou, meu amigo. Mandando ali furtividade das sombras que entra bem melhor do que o Garro Dragão. Ali nas fadas o Carlinhos buscou ali Meteoro Esmagador. Agora sim, gastando o segundo escudo John. Aquela hora eu falei errado. Mas olha aí o Giratina. Está no amarelo. Vai sendo bem castigado ali pela Clefable. John mandou ali Garro Dragão para fazer meio que um bait para o Carlinhos gastar o segundo escudo. Mas o problema está essa vida vermelha do Giratina. Que a Clefable vai castigando muito. E meu amigo, virou o jogo, Carlinhos. O Carlinhos virou o jogo, meu amigo. Estava perdendo de 2x0. Buscou 2x0 fora de casa e conseguiu ganhar o desempate na liga não escolhida. O Carlinhos é o classificado da noite. Assim então o primeiro classificado no jogo 1, o Rafão. O segundo classificado no jogo 2, eu. Terceiro classificado agora no jogo 3, o Carlinhos. Agora falta só um confronto entre Guigol e Ricardo para a gente fechar as quartas de final e começar as semifinais. E assim então nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Nos vemos no jogo 4 das quartas. Valeu a todos, um forte abraço e até mais.